Música Uma moça entrou no meu carro, toda molhada, pediu para estar levando ela para um hotel na Savassi e quando ela entrou dentro do carro, ela começou a tirar a roupa. Falei, moça, você me desculpe, mas eu estou muito molhado, preciso tirar a minha roupa e acabou ficando nua, só de calcinha e sutiã. O fato curioso que aconteceu comigo no carnaval aqui em Belo Horizonte foi o seguinte, o cara entrou bêbado demais e pediu para me levar ele até o bairro do funcionário. Só que no meio do caminho, ele desistiu de onde ele queria ir. Ele pediu para levar ele para o outro bairro. No ano que eu estava conduzindo ele, ele simplesmente começou a querer dirigir o carro de qualquer jeito. Ele cismou que eu estava dirigindo mal e que ele queria conduzir o carro. Ele estava bem, ele estava sóbrio, mas a companheira dele, quando eu saí do carro, quando ela levantou, ela estava em um estado muito ruim ao corpo. Ela estava bêbado. Aí um cara foi, chegou a mim e perguntou se eu levava ele no Gutierrez. Aí eu falei, levava. Aí eu estava com a garrafa de cerveja, garrafa não, uma latinha de cerveja. Aí foi, entrou no carro, colocou o cinto, só falou não dá ruim. Parece que ele já ficou parado aí para frente, tomando a cerveja. E eu deixei ela na porta do hotel, ela entrou para dentro do hotel de calcinho e sutiã. Aí ele falou o seguinte, se ela vomitar, eu te dou tanto, te dou o dinheiro para você limpar seu carro. Eu pedi para dirigir, tentando segurar no volante. Então foi uma situação assim, ao mesmo tempo engraçada, pelo fato de eu estar bêbado, mas assim, que me colocou em risco, lembra? Mas aí comecei com uma boa e deu para dar tudo certo. Nesse momento que ele tomou, a latinha não estava na boca, ela estava fora. E ficou derramando aqui abaixo nele aqui, ó. E eu tipo olhando para ele assim, para ver se ele sacava. Só que ele continuou derramando e começou a cair no banco. Peguei três meninas, Savassa e Praça Liberdade, e o tempo todo ela reportando que queria fazer xixi dentro do meu carro, porque ela já não estava aguentando mais. No meio do caminho ela vomitou. Atrás do barco, aí sujou bem ali. Entra a porta, a ponta do banco e tudo mais. Aí eu fui pegar a latinha, ela afastei e falei, pelo outro, está derramando ele no peito aí, ó. Ele foi e estava tipo assim, meio que ele olhou para mim, olhou e tipo não ligou, para ele não fosse nada. Até chegar em determinado lugar, no xodó, na Praça Liberdade, que ela não aguentou e fez de frente o xodó lá, fez o xixi dela. No final da corrida, ele só arrancou o cartão e falou, passa aí quanto que deu e me falou a ceia. Acredito que esse ano vai ser um carnaval, assim, um momento especial para nós aqui. Então a gente tem que estar se preparando para isso também, né? Atender o público bem e eu acredito que vai ser um momento especial para todo mundo aqui que está na praça, para a gente poder ganhar o nosso dinheiro e poder estar atendendo bem o nosso público. Olha, eu vou te falar a verdade. Se eu não tivesse ganhado dinheiro, eu estava lá no carnaval também, eu só não ia precisar de limpar meu carro. Mas eu vou participar da festa do meu jeito, vou ganhar o dinheiro e vou transportar a gente e vou fazer muita gente ficar beleza no carnaval. Que tiro foi esse viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse viado? Que tiro foi esse que tá um arraso?